Irmãos e irmãs, paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, 4 de junho, terça-feira, nona semana do Tempo Comum. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Diz-nos, é listo ou não pagado o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, De César. Então Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje tem o objetivo de nos ensinar a fidelidade e a coerência a Deus e a agir com sabedoria diante das situações que enfrentamos no dia a dia. As que Jesus encontrou, mas que porém esconde-se lá, as que são percebidas somente por aqueles que conservam no seu coração a sabedoria que vem de Deus. Precisamos constantemente dessa sabedoria para não errar em nossas atitudes e palavras, para não cairmos em tentação como pede a oração do Pai Nosso. As armadilhas estão por toda parte, inclusive dentro de casa e da comunidade. É preciso ser como Jesus para enxergar isso, mas também não se pode ser ingênuo a ponto de acreditar nos falsos elogios e nas atitudes de pessoas que se aproximam de nós com segundas intenções. Jesus mostra que ser bom não significa ser idiota, deixando-se influenciar pelos hipócritas. Sabemos que há situações que temos dificuldades de entender, que muitos aproveitam disso para ludibriar, distorcer, nos arrastar para a queda, para outros caminhos. Por isso, é preciso que nos esforcemos sempre para crescer na graça e no crescimento da palavra de Deus. Um abraço e até a próxima!